Às vezes a criança está chorando e a gente começa a brincar. Então você vê assim, a troca da lágrima por uma gargalhada. E isso é importante a gente ver. Sou Fatima Basto, sou administradora, arteterapeuta e uma das fundadoras do projeto Terrizo. Terrizo nasceu a partir de uma matéria que a gente viu numa revista médica. Na época a gente tentava implantar algumas ações de humanização no hospital. Eu exercia o cargo aqui de diretora administrativa, mas já estava em contato com o pessoal do meio artístico e alguns amigos que já faziam teatro, eu não era atriz. Resolvemos então tentar instituir esse trabalho aqui no hospital. Então procuramos a orientação dos doutores de alegria em São Paulo, que foi muito acessível conosco. Estivemos lá, orientou o nosso trabalho desde o começo. E assim, isso foi o pontapé inicial para a gente começar a tentar desenvolver esse trabalho. Tivemos o apoio de uma equipe multidisciplinar do hospital, contando com médicos, com oncologista pediátrico, com psicóloga, enfermeira. E eles nos ajudaram a tentar fazer do trabalho algo que, embora artístico e dentro de uma proposta lúdica, mas que a gente pudesse executar, atuar com a segurança que o ambiente precisa dentro de um hospital, com toda segurança. Quando a gente tem um apoio, a gente viabiliza algumas coisas dentro do trabalho. Porque, assim, apesar de ser um trabalho voluntário, a gente tem um custo para fazê-lo acontecer. Então, assim, os materiais que a gente utiliza, às vezes a gente precisa fazer alguma coisa que é fora daqui. Então, assim, qualquer tipo de investimento sempre é bem-vindo para que a gente possa desenvolver o trabalho com qualidade. E hoje, assim, a gente está no segundo ano com o Instituto Banese, esperamos continuar para que esse trabalho possa seguir do jeito que a gente vem seguindo. Esse trabalho mudou minha vida. Assim, a gratidão pela vida que a gente tem hoje é outra. Você está próximo, é em contato com o limite da vida, né? Assim, diante de uma criança, num momento de dor, num momento de doença, num momento de gravidade. E você ali está sendo um agente de mudança de uma situação que, por mais que em determinados momentos a cura não aconteça, mas de alguma forma uma cura se processou. Uma cura que seja na alma. Vale demais. Vale muito. 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 Vale. 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 O que é isso?